O quê? A figurinha! Patrick, a figurinha está pegando fogo! Já sei, já sei, vou dar um jeito! Pronto! Novinha em folha! O jantar está pronto! Mais figurinhas! Estou satisfeito! Com licença! Ei, olha só! O sol já se pôs? Bom, toma sua figurinha de volta! Eu espero que ela seja útil para você como foi para mim!